...natural, perde o efeito da luz artificial e precisa trabalhar. Voa a parte dela com a luz natural, perde o efeito da luz artificial e vai passar. Voa a parte dela com a luz natural, perde o efeito da luz artificial e precisa... ...um pouquinho mais complicado. A Jodadinha tá fazendo um excelente trabalho. 5 horas e 48 minutos da manhã de terça-feira de carnaval, vai amanhecendo o dia... ...aquí no Rio de Janeiro, no São Bódromo, e que também é assunto pra todo ano, né? A escola já imagina, mas os cálculos sabem que vai passar. Voa a parte dela com a luz natural, perde o efeito da luz artificial e precisa trabalhar isso... Mas, escolhe, se você está fazendo a bateria, já!